Pessoal, esse vídeo aqui eu vou fazer rapidão Eu vou plantar essa aqui, ó Essa de fal Nesse toquinho aqui Eu já coloquei aqui a A A um adubo orgânico Agora eu vou Dar uma enroladinha aqui da raiz dela E vou colocar ela aqui Aí eu vou colocar um pouquinho mais De musgo aqui Eu coloco musgo por causa Que aqui é muito seco A região que eu moro Que aí Dá mais umidade Da planta Ai, e agora só Aí eu vou barrar Com o barbante, né Porque o barbante O tempo vai passando, né E ele E aí Não sei se vocês estão vendo E aí ele Como se diz Ele apodrece, né Acaba Com o tempo E aí Enquanto isso Ela já Ela já Já se fixou As raízes E é isso aí Pessoal Tá Isso aqui é As orquídeas Que eu comprei Aí eu vou Dar outro amarril Aqui, ó Pra ela ficar bem firme Aqui em cima Aqui, ó Pra ela Ficar firme Outro tipo Porque orquídea Vocês sabem O segredo dela É ficar firme Bem firme Pra ela Sair raízes Novas Então É isso aí Tá, pessoal Eu Porque se eu for Fazer vídeo De todas as orquídeas Que eu comprei Vou passar dois dias Aqui Filmando E aí Acho que nem cabe Mais do meu Na minha máquina E peço a vocês E Assista os vídeos Pessoal E dê dica Também Olha aí Que linda Aqui Já tem o buraco Aqui, ó Eu achei ali, ó Perto do lugar Onde faz É Onde o pessoal Faz É Faz Essa folha Aqui Eu vou dar uma cortadinha Nela Tirar ela Quer dizer Onde faz Uma É Produtos Pra casa De madeira É Móveis Olha aí Que linda Agora Eu só vou Fazer Depois Espedurar Ela Tá bom Pessoal